Bom dia, tranquilo? Meu nome é Luan, e hoje, galera, estamos a bordo da maré aqui, uns 5 cilindros, 2.4 de mais de 700 cavalos, isso aqui é um carro de respeito, tudo forjado, tudo feito, bonitinho, pega aí, pega aí, tudo feito, bonitinho, e hoje a gente vai tomar aqui no autódromo pra gente testar o carro nos 402 metros aqui, vamos acelerar com uma galera, a ideia mais é testar o carro, testar o loud control do carro, ver como fica melhor, onde fica melhor, ver qual faixa vai ficar melhor pra gente largar, mais pra gente testar o carro e levar ele pros 800 metros, e vamos acelerar com a galera aí pra ver o que que vai dar, vamos abrir a garrafa de CO2 aqui já, já temos um Passat ali pra acelerar, ó. Cadê o japonês? Você olhou meu pneu? Isso aqui é bem divertido, eu até vou com o vídeo um pouquinho aberto, pra gente ouvir o barulho do nosso amiguinho aqui, que é muito legal. Foi estranho essa segunda, segunda marcha aí, ela deu uma ajoelhada, parece, não acelerou do que deveria acelerar, mas foi legal acelerar com o Passat stage 3, turbinos, caramba, é diferente, mas você viu que o loud control dela foi bem, bem, bem frouxo mesmo, não abriu nada, não coisou nada, tem que ir, vai voltar por aqui mesmo? Achei que ia ter que dar toda a volta. Vai voltar por aqui mesmo? Entrou a 3, acabou o carro. Aqui tá, quando eu enfiei 3 também, deu uma broxada, não sei o que aconteceu, foi estranho. Já vi que o loud control dela tem que ser mais alto, vocês viram que ela largou e ela ficou muito tempo, ela broxou demais, então vou ter que largar tipo com uns 4 e 600 provavelmente. Vou tentar aqui, eu queria que ele segurasse um pouco o carro quando saísse, sabe, tipo, já não saísse e desgraçasse tudo, ficasse um tempinho segurando o giro ali no começo. A real é que, cara, o tuner faz toda a diferença num carro assim, e eu preciso de alguém que mande de FuelTech pra realmente acertar esse carro aqui na largada. Eu tentei fazer o mesmo, mas eu não dei conta, não tem como. Essa puxada vai ser interessante, vamos encontrar uma 240 Stage 3 ali, tô esperando minha sonda ligar. Aquela M240 ali tem uns 500 e pouco de roda, sair parado com ele vai ser bem complicado, ele vai dar um pulo na minha frente sinistro. Vamos ver se a gente busca de alta. Eu sei que, tipo assim, eu já acerei com um M240 mais forte que ele já, já acerei com uma de 600 de roda, e a maré andou na frente, mas saindo andando, né? Parado já é outros 500 já, vai ser um tanto quanto engraçado isso daqui. Ah, não tem como. Pega nem a pau, esquece. Tá esquisito, você viu que eu coloquei quarta e ele meio que deu uma picotada? Ele não tá... não tá redondinho de quarta marcha, tá estranho. Não tem como. Não sai nem na foto, irmão. Não larga nada a maré perto disso aí. Esquisito, cara. A entrada de... Eu precisava puxar um logo, eu preciso do computador pra colocar aqui. Puxadinha com o Dino agora? O palão vai ser divertido. Vai. Nossa, não dá pra ficar de óculos, GoPro na testa e capacete, não tem como não. O carro tá estranho, não tô achando o carro legal não, tá meio esquisito. Vamos lá. Não posso perder o pudino não, se eu perder o pudino vai ser feio, hein. Esperar habilitar, eu quero abrir o vídeo aqui pra gente conseguir ouvir o barulho do carro dele, que senão não vai ser legal. Tem que ser assim, pra ouvir o barulho do palão aqui do lado. Vai, turbina, vem, turbina. Ah, tomei pau do Dino. O carro não larga, mano, que raiva. Você viu que ele larga e cai a cara? O Dino tá mais feliz que todo mundo. Agora é a cara dele lá, ó. Mais feliz que todo mundo. Muito bom, muito bom. Cara, que raiva. Cara, que raiva, o carro não larga. Tem que mexer mais no controle de largada dela aqui pra ela... Ela tem que sair mais cheio que isso. Tá louco, já subi pra cacete. Eu comecei a testar o carro hoje no começo do dia. Aqui, ó. Tava em... 4 e 400, agora já tá em 4 e pouco. Vou ter que largar nos... Foda-se, vou largar nos 5 e meio aqui. Deixa essa merda lixar. Porque se o carro não larga, mano, não vem ninguém. Aí, tipo, o carro simplesmente não sai. Você vê que, tipo assim, não larga nada. Não sai parado. Sai o carro, bló. Sai e já cai a cara. Arrumei um computador aqui. Vamos testar agora... A saída do carro. Não sei porquê, a porcaria do datalog desse carro... Não tava ligado pra... Pra, tipo, sempre que você acelerar, ele ligar sozinho, sabe? O carro preparado, quando tem FuelTech, tem que sempre fazer log sempre que você for acelerar o carro. Não tem porquê ele não gravar log todas as vezes. Vamos inicializar um datalogger nela aqui. Vou testar já pra ver. Vamos ver se ele vai sair bem largando na RPM que eu coloquei. Não, não deu bom. Tem que erguer mais o giro ainda. Não, esse aqui também... Esse aqui... Caraca, mano. Vou ter que sair com 5... 5.900 giro? Não é possível. Não, tá dando 5.100 só. Não foi pra 5.900. Por quê? De arrancada, 5.900. Não é... Você tá me zoando, cara. Qual que eu sou... Qual que é a sua? Retardo de ignição... Menos 5... Compensação... Vamos ver se ele vai sair nos 5.000. Acabei de mudar. Não sai. Não é isso, então. Descubro qual era o problema. O carro tava dando no corte. Tipo, o limite do corte no neutro era 5.000. Aí não passava disso. Vamos ver agora. Como assim, não... Não andou. Mas tem alguma coisa errada. Eu acho que é... Será que é o controle de tração dessa merda que tá incomodando agora? Não, é... O que tá acontecendo, eu acho. Tipo, ele vai largar. Quando ele vai largar, ele tá... Ele... Não tem giro suficiente pra largar, entendeu? Tipo, assim, ele larga e cai a cara. Aí não vai. Não tem o que fazer. Esse carro nunca esquenta, estranho isso. Baixou já. Fiquei dando o corte parado ali. Precisava testar uma terceira nesse carro aqui, porque... É de terceira marcha que ele tá... Ele tá engolindo os caroços. Não sei se perceberam, mas você viu que ele dá umas picotadinhas de leve? Eu não sei se ele dá isso por causa da pressão. É, ela tá gorda demais. É, ela tá picotando de alta. Por isso que eu tô dando umas puxadas testando pra ver como é que tá, entendeu? É, é... Project Car, né? Tem que testar. Valeu. Esse aqui é o famoso Build Not Bot, que é... Feito, não comprado, tá ligado? Porque... Você comprar um carro e fazer Stage 2 é muito fácil. Você vai lá, compra o carro, põe Stage 2, qualquer um faz. Principalmente, ainda mais se for um carro que é... Os carros que a gente fala que é os Playstation, né? Que é só apertar um botão e acelerar. É muito fácil. Quando é um carro assim, já é muito mais complexo. O que tá acontecendo aqui? As picotadas de alta, o que que é? O carro tá engordando. A gente tirou todos os filtros desse carro aqui e a gente limpou os filtros dele. E... Então o carro ficou... Tá alimentando mais. E aí mudou o mapa. Tipo assim, a gente vai ter que fazer uma correção. Provavelmente esse carro aqui foi acertado, o filtro dele estava sujo. Então, como o filtro estava sujo, ele... A gente colocou mais combustível do que deveria ter colocado com o filtro limpo, entendeu? Então a gente vai ter que mexer no mapa do carro, acertar o mapa do carro, pra emagrecer. Pra ele voltar a ficar certinho do jeito que deveria. Tipo, na hora que era pra tá vindo 77 de sonda, tá vindo 71 de sonda. Vocês vão ver provavelmente aqui pela imagem do vídeo, vocês vão conseguir ver. E pelo log ali a gente viu. Porque eu não consigo ficar olhando só pra sonda aqui certinho enquanto tá acelerando. Não dá. Estamos voltando pra casa já. A gente não correu nas chaves, nas categorias e tal. Porque não deu bom. O carro não tava perfeito. Então nem adianta ficar forçando e batendo na tecla do negócio que não tá funcionando. É isso. Mas a gente analisou melhor o log lá e é exatamente o que eu falei. O carro tá engordando muito de alta. E é porque a gente limpou os filtros do carro e aí o carro tá alimentando mais agora. É foda. Carro preparado é foda. É o que eu falei pra vocês. Build not bought. Não adianta. É montado, não é comprado assim. Então sempre vai ter um detalhezinho, uma coisinha que você vai ter que mexer, uma coisa que você vai ter que arrumar. Você vai ter que vir peneirando o projeto pra ele ficar perfeito. E às vezes por um detalhezinho besta você não consegue andar com o carro como foi dessa vez. Mas foi divertido, a gente se divertiu pra caramba, foi legal assistir as puxadas, foi legal puxar com a maré, foi legal ir com a maré pra lá. Foi divertido. E agora a gente vai reajustar esses detalhes. O quê? Você não sabia disso? Ela buga. Tipo, a luminosidade do painel dela dá pra você regular, né? Muito legal. Só que se você mexe muito, se você mexe meio estranho, ele dá umas bugadas. E é isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. A maré zona tá filé, o carro tá da hora, tá funcionando certinho. É só um ajuste de mapa nela agora pra ela ficar perfeita. E é isso. Espero que tenham curtido o vídeo. Fiquem na mão aí pra inscrever. Gostaram desse vídeo da maré e querem ver mais isso dela, cliquem aqui em cima. E para o Dr. Head, a gente se vê no próximo vídeo.